Boa tarde a todos, boa tarde a todas, cumprimentando o deputado Romil Titon, nós abrimos a primeira reunião ordinária da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa, deputado Titon. E hoje nós temos a presença do senhor Egídio Antônio Martorano, que é o secretário executivo da Câmara de Assuntos de Transporte e Logística da Fiesc. Temos também o Rames, Luiz Rames, da Fiesc, o engenheiro Samuel Becker, também da Fiesc, o conselheiro administrativo do Conselho Regional de Administração, o senhor Leandro José João, o gerente da CDL de Florianópolis, o senhor Hélio Leite, e aguardamos também a presença do secretário adjunto da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, o senhor Alexandre Martins. Hoje será feita uma apresentação por par da Fiesc das ações e visão da Fiesc na área de logística e infraestrutura catarinense por parte do senhor Egídio Antônio Martorano. A Fiesc, eu gostaria de ressaltar, tem uma Câmara de Assuntos ligados à infraestrutura muito trabalhadora, muito fiscalizadora e muito atuante no Estado de Santa Catarina, desde antes do próprio presidente presidir. Eu acho que por conta da marcação do Egídio, sempre marcada na quarta-feira para a gente não poder estar tão perto lá, tirando essa brincadeira. Então, eu gostaria de abrir a palavra para o deputado Titon, se quiser fazer uso da palavra agora, para, na sequência, a gente passar a palavra já ao Egídio. Obrigado, deputado Titon. Então, já passo diretamente para a apresentação do senhor Egídio Martorano. E aí, se a gente puder ficar bem formal mesmo, podendo interromper, se tiver algum questionamento. Então, com a palavra o senhor Egídio Martorano. Queria cumprimentar o deputado João Amin, deputado Titon, todos os presentes. Gostaria de justificar, o presidente Aguiar pediu que justificasse, ele viria, mas foi antecipada uma reunião em Joinville, com a participação do governador hoje, e ele não pôde vir. Eu vou primeiro fazer aqui uma homenagem às mulheres, né? Eu acho que pelo dia. As parlamentares também, mulheres que têm uma atuação bastante grande. Eu vou fazer uma apresentação, conforme pedido, sobre a visão da Fiesc e algumas ações que nós fizemos. Tudo isso vinculado ao que nós acreditamos sobre a infraestrutura logística, as nossas demandas, Santa Catarina. Eu vou pedir, eu entusiasmo muito, eu vou pedir uma ajuda do Samuel, para quando faltar cinco minutos, me avisar, porque eu geralmente gosto muito do assunto, às vezes, me cedo no tempo, porque cada slide a gente vai falando muito. Então, eu não vou usar muito do tempo de vocês e cumprir criteriosamente os 40 minutos. Então, podemos começar, não sei se ele pode colocar na tela. Então, a primeira... Nós vamos começar com a visão da Fiesc. E nós, quando consideramos a questão da infraestrutura, a gente considera quatro matrizes. Planejamento, investimento e política e gestão. Quando eu falo em política e gestão, deputado João Amin, eu falo da regulação. A regulação que é importante. A regulação, a mobilização, porque, às vezes, vamos ver o marco da ferrovia. Foi uma revolução na questão do sistema ferroviário. Ou a BR do mar, que vai ser e será, e nós vamos sentir isso daqui a uns dois anos, eu acredito, até a regulamentação, será uma revolução na nossa logística. Então, nós consideramos entre essas quatro matrizes. A quarta é o dever de casa, porque nós entendemos que a indústria tem o dever de casa para fazer. E nós vemos que muitas delas têm deficiência na logística interna. E, quando eu falo de logística, é a logística na acepção geral. Suprimento, distribuição e logística interna das empresas. E, com isso, a gente tem o Senai para ajudar nossas indústrias. Muitas delas são bastante deficientes. E a única forma que nós temos de amenizar todo esse desafio que nós temos de logística, de porta para fora, porque a infraestrutura é difícil de reverter. Os investimentos são grandes e o tempo é bastante significativo. Então, começando, nós temos sempre a pergunta, começando pela matriz de planejamento. Isso é uma coisa que a Fiesc bate todo dia e é essencial. Existe um planejamento integrado e sistêmico da macro logística catarinense para o curto e médio e longo prazo? Se alguém souber, não existe. Isso seria fundamental, porque, num planejamento desses, você vai considerar as nossas vocações, as nossas atribuições, o que nós ensejamos e o que deve ser prioritário. Faça a grande restrição, tanto do governo federal e estadual, se bem que nós vivemos um oasis aqui, temos infraestrutura, da restrição fiscal. Então, nós precisamos ter prioridade, nós precisamos trazer o investidor privado, eu acredito muito nisso, a Fiesc defende muito isso para compensar. Então, exige um planejamento, inclusive para viabilizar os nossos corredores ferroviários. A ferrovia não é fácil de se viabilizar sem essa percepção sistêmica integrada. Então, essa é a visão da Fiesc. Em segundo slide, eu mostro aqui, a próxima, por favor, a questão da importância da logística, com metodologia científica, metodologia muito bem desenvolvida pela Universidade Federal de Santa Catarina. Nós temos o apoio do professor Taboada, que é referência na América Latina em logística. Fizemos o levantamento dos custos logísticos da indústria. Nós chegamos a um valor de 14 centavos por cada real faturado. Então, é por isso que a Fiesc tem todo esse desempenho. Então, quando você tem uma variável que representa 14 centavos a cada real faturado, nós não devemos ignorar. Nós fizemos até uma estimativa. Se nós considerarmos o PIB, o último PIB que nós temos, de 323 bilhões, se nós reduzirmos um centavo na logística, nós temos uma economia de 3,23 bilhões. Esses valores podem estar sendo investidos aqui. Nós temos muito desperdício. A logística, Santa Catarina tem um destaque em acidentes de trânsito. A logística tem implicações sociais, econômicas e ambientais nefastas. Então, é uma prioridade. Nós realmente deixamos muito a desejar. Como eu vou mostrar, o nosso desafio é imenso. A próxima, por favor. Chamamos a atenção para a questão da ferrovia também, que tem sido maltratada, tem sido mal interpretada. E eu chamo a atenção que nós temos isso. A Fiesc tem colocado há muitos anos, e não é achismo. Nós temos o segundo complexo portuário mais importante da América Latina, que movimentou em 2021. Isso pouca gente se toma, dá atenção. 2,4 milhões de contêineres por ano. Só uma rápida intervenção. Só agradecendo a presença virtual do secretário de infraestrutura, Alexandre Martins, e também para mencionar que o engenheiro Flávio chefe, representando o CRE, está também nos acompanhando. Cumprimento aos dois. 2,4 milhões de contêineres, que representa quase 21% da movimentação brasileira. Nós temos realmente um dos complexos portuários mais importantes do país, com uma característica. Movimento à carga de valor agregado, contêiner. Então, esse é o destaque, que é a base de tudo. E nós não podemos conceber, se vocês perceberem aqui nessa tabela, não existe porto no mundo, no Brasil, dessa importância, dessa magnitude, que não têm acesso ferroviário. Então, isso já é uma distorção. E o nosso futuro, esses portos trazem benefícios sociais imensos para as cidades. Você imagina em Bituba, ou São Francisco, ou Itajaí, ou navegando sem os portos. Para cada contêiner movimentado, se estima que, na cadeia, são movimentados 1,2 mil dólares, porque um contêiner envolve o despachante, envolve a secretaria, envolve todo o apoio necessário à logística, ao caminhoneiro, ao transporte. Então, é uma atividade importantíssima que nós devemos preservar. E eu não vejo o futuro dos nossos portos sem uma conexão ferroviária, com a malha principal. E aqui eu coloco, não tem porto no mundo sem conexão ferroviária. Então, temos aqui os principais portos, Hong Kong, Coreia do Sul, Valência, Roterdã, Hamburgo. Então, todos os portos do mundo têm conexão. E nós temos o Porto de Ajaí, Porto de Navegantes, que não tem conexão. Nós temos o Porto de Bituba, que tem conexão, mas é uma conexão limitada, porque liga a região ali do Carvão com o Porto. Não liga o Camarão Nacional. Nós temos uma ligação de São Francisco, que eu chamo de Serpente, a Subida da Serra. É uma ferrovia que tem raios de curva de 80, de 80 graus, o que não, 80 metros, o que não, hoje nós precisamos de 400 metros para dar uma velocidade. O trem chega a velocidade de 12 km por hora, não se concebe. Tanto que nós temos a célula metal na frente, dou um exemplo só, que passa o trilho na frente e ela não utiliza, porque ela prefere levar de caminhão. Ela faz toda a logística de suprimento, eu falo aqui muito da indústria, via cabotagem, mas a distribuição faz para o caminhão, quando poderia fazer para ferrovia. Mas não tem como fazer para ferrovia, 12 km por hora, subindo aquela Serpente. Então, nós temos que pensar muito nisso. Próximo, por favor. Se você pensar na América Latina, também. Nós temos o Porto Ajaí, Navegantes, como um dos únicos portos que não tem ligação ferroviária. Isso tudo está dentro de um contexto. Nós precisamos avaliar isso e propor, o que a Fiesta está propondo, por isso nós falamos do planejamento. A ferrovia é difícil, é cara, é cinco vezes o quilômetro de construção de ferrovia, cinco vezes, sem contar a obra de arte, é cinco vezes mais caro do que a rodovia. Não é à toa, tem essa teoria da conspiração, não é à toa que se optou pela rodovia, graças a Deus. Eu sou de Videira, eu fico magindo em Videira, não é só a história passada, eu nasci lá sem a rodovia. Ela custa cinco vezes mais caro e ela depende de outros modais. Porque a ferrovia não chega na sua casa nem na indústria, toda essa flexibilidade tem o caminhão. Então, para ela ter viabilidade, ela tem que ser muito bem concebida e vinculada aos outros modais. Por isso nós falamos uma palavra intermodalidade. Então, nós fizemos esse planejamento e eu vou provar aqui, porque o governo federal nos deu esse aval, de que nós temos o grande potencial para desenvolver o complexo ferroviário catarinense e darmos um futuro à integridade dos nossos corredores, como a 470, a própria Centinho, que já está pedindo, que é outro assunto, já está pedindo água. Não precisa ser ingeiro para ver que está parando na Itajaí, aqui em Florianópolis. Isso tem implicações sociais e econômicas imensas para o turismo, para a indústria, para todos os setores. Então, sobre a visão da Fiesse, essa é uma preocupação nossa. É lógico que nós temos que considerar a rodovia, porque é 63% ou 64% da nossa matriz de transporte. Não tem como você ignorar e não priorizar a rodovia, que é o que nós temos. Mesmo assim, a nossa rodovia está em condições bastante precárias, em geral. A próxima, por favor. Nós temos uma preocupação imensa com os planejamentos que vêm do governo, pelo fato de nós não termos um planejamento integrado e sistêmico, geralmente recebe esse planejamento do governo federal e que não conhece, que conhece a nossa realidade, as nossas vocações. E eu sempre digo que Santa Catarina é um estado diferente. Nós somos um estado industrial. E a logística de Santa Catarina não é colocar... Está aqui o Jango da Laptrans, tudo bem? Não é colocar a soja em um caminhão e levar para o porto. É bem diferente disso. É muito complexo. Nós temos uma indústria superqualificada e que a logística é colocar, por exemplo, no caso desse setor que é a agroindústria, colocar o milho num caminhão ou num trem e levar para a indústria, esse milho se transformar em clodeína animal e depois ele ser distribuído para o mercado interno. Muita gente esquece isso, que é São Paulo, onde é que está o grande consumidor? Além das outras regiões, mas o mercado interno e para o mercado externo. E o planejamento do governo federal, anteriormente, nós fizemos uma grande luta sobre isso, foi a desintegração logística. Quando, nas concessões, ele considerava 470 até a região do Rio Grande do Sul, a próxima, por favor, e a 282 levando lá para Paranaguá, criando um corredor para que toda a nossa carga fosse para o porto de Paranaguá, com três praças e pedágio, a próxima, que Santa Catarina iria, de uma certa forma, financiar o trecho da divisa do Paraná até Lapa, tendo um corredor duplicado até Porto de Paranaguá, com as implicações socioeconômicas que nós teríamos. A própria indústria, porque a indústria de rífer, que é refrigerado, precisa de infraestrutura portuária, de retroalha, que se chama. A própria indústria tinha que fazer investimentos imensos em Paranaguá para compensar o que tem Itajaí hoje. Itajaí e Navegâncias têm um complexo de rífer para atendimento desse tipo de contêiner. Então, esse é um exemplo de que o planejamento não pode ser de cima, nós temos que ser proativo. O Paraná é o exemplo. O Paraná tem planejamento, tem projeto, tem um banco de projetos. O Paraná, em 1994, o que nós fomos propondo, fez o estudo canadense sobre a intermodalidade. Está aí com a Ferroeste, levando todos os nossos atributos para eles também, inclusive esse projeto. Por isso que nós defendemos o planejamento. Nós devemos saber, no mínimo, o que nós queremos. E, para saber o que nós queremos, devemos conhecer as nossas atribuições, nossas vocações. Vocação por contêiner, vocação para carga de valor agregado, vocação para atender o mercado interno. Nós precisamos visualizar São Paulo, Minas Gerais, que é onde está o grande índice de consumo, como também os outros mercados, e também o porto. Temos que viabilizar o suprimento por cabotagem. Então, isso requer um planejamento sistêmico integrado, técnico. Uma coisa que eu digo na minha experiência, política, com todo o respeito que eu tenho com os políticos, não se mistura com infraestrutura. A infraestrutura deve ser técnica, porque é caro. Nós não podemos errar. Um erro é uma obra, um elefante branco. Então, a infraestrutura não pode ser para... O problema da ferrovia, vou dar um exemplo. Não, a ferrovia tem que passar em Marfa, a ferrovia tem que passar em Lázio, a ferrovia tem que passar em São Miguel, a ferrovia tem que passar no... Não. A ferrovia tem que passar onde é mais viável, onde tem os menores conflitos da questão indígena, da questão ambiental, do próprio relevo. Então, é técnico. E nós temos que... Por isso que tem que ter uma referência. E esse planejamento é essencial para o futuro da nossa logística. Isso é o que nós defendemos. Infelizmente, as ações são políticas. Um defende uma região, faz uma rodovia em outra região, outro defende uma ferrovia que passa lá, que passa cá. Isso aí não vai trazer benefício nenhum. E nós estamos aí, por exemplo, em ferrovia, nós já gastamos 23 milhões em projetos. Estamos com mais 40, se não me engano. Acho que 40 milhões que o Estado está investindo em outro projeto. Nós vamos chegar a 70 bilhões, 60 milhões de reais em projetos. Não temos ferrovia nenhuma, nem perspectiva. Por esse erro, porque nós não consideramos esse planejamento sistêmico integrado. Um exemplo é que a ferrovia não é sozinha. Ela precisa da rodovia, ela precisa do mar, ela precisa de conexão com o mar, ela precisa ter conexão com o mercado interno. Não é só levar a carga para o exterior. Um absurdo, eu falei isso lá no S, quando eles estavam defendendo o trajeto ferroviário, é um absurdo você trazer os insumos para o S, de caminhão, de São Paulo. Vem de São Paulo, vem de Minas Gerais, os insumos, vem o metal. Então, nós precisamos ter essa percepção, uma percepção sistêmica. Por isso, nós defendemos, e a França da Cadeira não pode ter futuro sem o projeto, sem o planejamento sistêmico integrado, definindo prioridades, definindo oportunidades para o mercado, para a participação privada. Porque uma coisa eu falo para vocês, a Fiesse não tem que ter esse político nessa discussão. Não é esse governo nem o outro governo. A balela é a mesma. A confusão é a mesma. Precisa de dinheiro, falta dinheiro, falta gestão. O governo não tem capacidade, para cumprir a agenda logística, eu vou trazer que os números, que são números técnicos de Santa Catarina, não tem capacidade, pela restrição fiscal. Agora, com a pandemia, é pior ainda. E o governo nenhum no mundo tem. Porque todos optaram pela participação privada. Que tem muita animosidade, isso tem que parar. Porque nós não vamos resolver o nosso problema sem a participação privada. O governo não terá recursos para fazer. Isso está demonstrando. O governo também faz má gestão. É complicado. Então, nós temos que procurar soluções. Esse planejamento traria o quê? As prioridades, projetos. Nós estamos vendo o governo do Estado com dificuldades em investir recursos, porque não tem projeto. Nós deveríamos ter um banco de projetos. O Paraná tem um banco de projetos. Então, por isso, essa questão desse planejamento, que deve ser muito bem feito. Tem que ter a participação da indústria, tem que ter a participação do comércio, da agricultura, para desenhar esse planejamento que atenda a todas as nossas focações. Atenda a nossa movimentação portuária, atenda o suprimento da indústria, atenda a distribuição, atenda a venda no mercado interno e atenda a venda no mercado interno. Porque muita gente pensa que ferrovia só pensa para levar no porto. Isso é coisa do século XIX. Ferrovia era construída para levar a coisa para o porto. Não, é outra percepção. Então, é muito interessante, eu devo dizer que nós temos que ter uma ação proativa. Senão, vem de goela abaixo, desculpe a informalidade, o planejamento lá do governo federal, que não conhece a nossa realidade. E nós vamos provar aqui que não conhecia, e, felizmente, nós tivemos sucesso em convencer o governo a fazer um planejamento que considerasse a carga de valor. Depois vou mostrar aqui o que isso resultou. Próximo, por favor. Então, o eixo natural, se você vai lá para Itajaí, eu falo muito Itajaí e navegantes, mas, se você for para lá e vê que lá movimenta 60% das carnes figurificadas do país, se você vê qual é o roteiro deles, por isso que tem que ser considerado, vem do Oeste, pela 2882, até Campos Novos, no entrocamento de 470, e desce ao 470 até o porto, até o litoral. Esse é o nosso eixo natural, não aquele eixo que leva para Pararaguá. E isso, se fosse, conseguimos, não conseguimos reverter, tivemos a participação de senador a mim, uma vez, lá no Oeste, uma reunião em Joaçaba, tinha uma carta do Oeste de apoio a esse projeto. Isso seria o caos para a Santa Catarina. Então, nós temos que ter essa visão, nós temos que saber o que nós queremos, o que nós temos, quais são as nossas vocações, o que tem que ser feito, e priorizar com critério técnico. Próximo, por favor. Monitoramento. A FIES faz monitoramento. Então, nós desenvolvemos uma ferramenta que monitora não só as obras, como monitora o orçamento anual da União. Então, vamos ver aqui, em 2021, aqui tem o orçamento geral da União, PAC e PIL, para Santa Catarina. Dos previstos, R$ 457 milhões, foram pagos R$ 351,76%. Houve aumento do percentual, mas é porque o orçamento da União ficou mais reduzido, que antes era uma carta de intenção. O orçamento da União era uma piada. R$ 2 bilhões para Santa Catarina. Aí executava R$ 20,30. R$ 30%. Hoje tem aumentado a execução, porque eles foram mais pé no chão. Então, nós temos aí uma execução de 76%, mas que não é significativa. Porque esse valor, nós vamos ver depois o quanto demanda por ano em investimento federal, R$ 450 milhões não é nada. Não é nada. Mas é demanda, eu estou falando de demanda mesmo, é de obras que estão em andamento. Temos o resto a pagar inscritos, que foram R$ 113 milhões. Ainda a contabilidade nacional é uma confusão, esse orçamento da União é uma confusão, é uma peça, como eu digo, de intenções, e a recomposição do Ministério. Às vezes, se faz alguma recomposição, tivemos R$ 161 milhões. Então, temos uma razoável execução, considerando a situação fiscal restrita, a pandemia, e estamos bem, eu diria. Mas a demanda é grande. E não é desse ou do outro governo. Eu digo assim, nos últimos 20 anos que a gente acompanha, a ladainha é a mesma. Falta dinheiro para R$ 470, tem que fazer mobilização para terminar R$ 2,880, tem que terminar R$ 282, R$ 282 não tem manutenção, R$ 470 não tem manutenção, lá de Laial para isso. É que é todo ano, há muitos anos, muitos governos. Então, não estou fazendo aqui apologia a nenhum governo. é uma comprovação inequívoca de que o governo não tem a capacidade para cumprir a nossa agenda. Não adianta, não tem ilusão. Pela restrição fiscal e tudo. E eu digo mais, isso é pessoal. O Brasil tem uma agenda imensa na área de educação, não preciso dizer para vocês, na área de saúde, na área de segurança, que não tem sentido ele ficar se envolvendo com obra. Não tem sentido. Até porque ele não tem a competência, me permita, temos bons gestores para fazer. É muito complicado. Então, nós temos que pensar muito nisso. Próxima. Vamos falar agora do orçamento desse ano, que houve muita discussão. Eu tenho aqui que louvar o esforço do governo estadual, que vai permitir com que se dê celeridade às obras, não no ritmo que nós desejávamos, não no ritmo que seria adequado, mas, como eu disse, a 280 para terminar em 2017. Isso no edital. A 470 em 2018, previsto no edital. Então, todas estão atrasadas. E vai se atrasando. Todos os presidentes prometeram inaugurar. Então, não é de hoje nem de ontem. Então, aqui não estou fazendo apologia política, nada. Estou sendo técnico. Então, nós temos aqui, previsto por governo federal, para Santa Catarina em 2022, 267,8 milhões. Isso está incorporado às emendas parlamentares. Devo louvar o nosso parlamentar, o nosso fórum parlamentar, que colocou de emenda 110 milhões. E, se não fosse esse dinheiro, ia ser muito difícil dar uma celeridade. Também tem que louvar o governo estadual, que colocou 465 milhões, e que não é pouco. Se você considerar, tem muitos pessimistas, nós estamos aqui numa situação, vocês viram ali, foram 437 no ano passado, nós estamos 732 milhões. Isso é uma coisa inédita, para fazer investimento. Se adicionar ainda o CREMA, o CREMA é o Programa Federal de Manutenção e Restauração de Rodovias Federais, que foi dividido no valor de 600 milhões para todo o Sul, mudou um pouco a metodologia, e tem 169 milhões para Santa Catarina. O CREMA pode ser restauração e pode ser aquilo que fizeram na 470, o tal do Pato, que é um nome bem sugestivo. O Pato é só uma maquiada, um tapa-buraco, não é aquilo que precisa mesmo. Porque o Saporiz fez uma análise de 11 mil quilômetros de rodovia, e 60% das nossas rodovias precisam de restauração, não é tapar buraco, não é solução paliativa, esse é outro grande problema. Então, nós temos aí 901,8 milhões. Acho, não quero me decepcionar, que nós vamos ter um bom desempenho nas obras da 470, da 280, terminar 285, mas vai ser um ano bastante interessante em termos de obra, de andamento de obra. Vamos ver a execução. Então, não é tão pessimista. Os vetos do presidente foram em relação a Aranaguá, que é um trecho que é interno, não estava incorporado, nunca teve no Orçamento Geral da União, uma ponte do Rio Goiabeiras, que é lá naquele caminho das neves, que é no Rio Pelotas. Então, foi um corte cirúrgico em função da restrição fiscal mesmo. Então, não vamos ter um ano razoável. Lógico, nós queríamos que tudo terminasse. Esse é o desejo de muitos anos. Próxima, por favor. Nós fizemos, já percorremos, então, a gente gosta de se manifestar sempre com base técnica. E o FIES não pode comprometer a sua imagem sem base de dados. Nós já percorremos entre 2001 e 2021 6 mil quilômetros de rodovias estaduais e 4.500 quilômetros de rodovias federais. Isso é mais do que a nossa malha. você vê muito mais que a nossa malha. Porque, muitas vezes, o Saporite percorreu mais de uma vez, 470, 280, 282, as estaduais, como 350, 208. Mais de uma vez ele percorreu. E, nesse ano, em 2021, fizemos a região do Grande Oeste contestada. Todas as rodovias foram visitadas pelo Saporite com um diagnóstico que todos nós conhecemos. 60% da nossa malha estadual está em estado precário. Isso quer dizer que não precisa tapaburá, que é restauração de pavimento, infelizmente. Lógico que o governo está fazendo investimentos bastante, esse governo, bastante substantivos em restauração, mas depois nós temos uma outra preocupação que eu vou falar adiante. Próxima, por favor. Reuniões e participações eu gosto de trazer, porque nada disso aqui é vazio, nada disso aqui vem da minha suposição ou da nossa estimativa, não é um achismo nenhum. Nós fizemos, esse ano, entre reuniões e audiências públicas e seminários, 121 participações, 500 participações presenciais, haja agenda. Nas reuniões virtuais nós chegamos, foram computadas mais de 10 mil visualizações. Isso tudo nós trazemos, ali os portos, nós trazemos o Ministério, nós trazemos o governo do Estado, nós trazemos as concessionárias para discutir os assuntos, para nos subsidiar no nosso posicionamento. Tivemos a participação massiva dos deputados, aqui coloquei algum, deputado da Federal, Carmen Zanotto, deputado Angela Min, que em todas as reuniões participa, sempre com manifesto, senador Jorginho Melos, senador Esperidião Amin, também bastante participativo, e o senador Dário Berger, como presidente da comissão. Então, é daí que nós tiramos todos esses elementos para defender tudo o que nós estamos defendendo aqui. A próxima, por favor. Próxima. Próxima. Acho que é ali. Oi? Sim, só para anunciar a diretora de Trânsito e Transporte de São José, a senhora Keila Thais. A senhora Keila, depois eu tenho um recado para ela sobre o contorno. Então, vários assuntos são discutidos e nós também tomamos iniciativa. Nós temos os engenheiros e especialistas que nós contratamos para fazer análises expeditas. Então, dentre os assuntos que nós defendemos aqui, é a 282, mais seguro e eficiente, o projeto da Fiesc, em parceria com o DENIT. Os desafios da Comissão de Infraestrutura, as perspectivas, implicações da escassez de contêiner, que é um problema seríssimo e que agora está se agravando com a questão da guerra. O contêiner vai aumentar ainda mais o preço. a situação das obras do contorno viário, análises expeditas das rodovias estaduais. A próxima, por favor. Questões como a nossa infraestrutura portuária, as perspectivas, a situação atual e a perspectiva. discutimos a questão da concessão e desestatização dos nossos portos, de Itajaí, de Bituba. Então, todos esses assuntos, a nossa ferrovia, o nosso planejamento, todos esses assuntos estiverem em pauta nas reuniões, que são toda, como o deputado bem disse, quarta-feira, mas quarta-feira nós fizemos uma pesquisa, viu, deputado? E foi o dia, foi o dia que foi proposto na pesquisa, quarta-feira à tarde. Então, são vários... A próxima é um slide, por favor. Mas nós vamos rever isso. Plano Nacional de Logística. Tivemos também uma campanha, e, como eu disse, o critério é técnico. Nós fizemos uma campanha SC Não Pode Parar, começando pela 101, que eu entendo que é um dos corredores logísticos mais importantes do Estado, sem dúvida, pelo turismo, pelo crescimento exponencial das cidades do seu entorno, pela grande movimentação portuária, a mais significativa da América do Sul, uma das mais significativas, e fizemos uma campanha imensa para que fossem tomadas medidas de urgência, no sentido de dar a 101, a maior eficiência e segurança. Fizemos uma campanha, fizemos vários seminários regionais, em Chapecó, porque também foram inseridas todas as rodovias. Nós fizemos um dossiê para cada rodovia, quais são as demandas da 280, quais são as demandas da 282, quais são as demandas da 285, quais são os dados econômicos do seu entorno, a 50 quilômetros, para demonstrar para o Ministério a importância disso. E nós entendemos que, por exemplo, a emergência, a questão de Itajaí é um caos e nós vamos perder cada vez mais. Um turista do Paraná chega a levar quatro, seis, oito horas para se dirigir aqui. Tem implicações do turismo também. Vocês imaginam 2,4 milhões de containers, esse container sai do porto, vai até um recinto afandegado, vai até um pátio com o contêino vazio, volta, vocês imaginam quantos caminhões estarão transitando nessa rodovia. Então, nós temos que pensar ali na rodovia. Inclusive, a FES defende um corredor multimodal, o que nós ofendemos também é a litorânea, nesse sentido, mesmo com todas as dificuldades que nós temos. Fizemos uma agenda regional, essa agenda que eu entreguei para o deputado Esperidião, para o deputado João Amin, para cada região. Todas as regiões, nós temos ali todas as demandas em transporte e logístico, em todos os medais, os valores, e também as demandas em termos de política e gestão. Próximo, por favor. Tivemos em Rio do Sul, por exemplo, a participação de 400 pessoas, você vê, com 470, tem uma preocupação, e 20 prefeitos. Todas as reuniões que nós fizemos regionais, você vê, como essa é uma preocupação, de todas as regiões, nós tivemos público cheio. Fizemos uma em navegantes e tinha a recessão de 43 pessoas. Tivemos que declinar muitas inscrições. Então, se tem uma base de como a população em geral sofre com a deficiência da nossa infraestrutura. Próximo, por favor. Então, tivemos uma grande atuação na campanha CC não pode parar. Fizemos uma simulação de um container, a saga de um container, demos a denominação, peguemos um container saindo de Itajaí, indo até Chapecó, lá na Aurora, estufando o container em Chapecó para mostrar a saga mesmo, que é uma saga, quantas horas leva, quando nós não perdemos de dinheiro, de tempo, em função da precariedade da nossa rodovia, do eixo natural, que eu digo a 470 e a 212 a 470. Recebemos até uma aplausa, uma moção de aplausa da Câmara Municipal de Itajaí, porque em Itajaí, realmente, a rodovia está parada, não precisa de nenhum engenheiro. Nós temos isso em estudo. Nós publicamos também sobre a BR-101 que se chama BR-101 do Futuro e nós demonstramos ali que não realizar os investimentos na ampliação da fluidez e da eficiência e da segurança, os prejuízos para a Santa Catarina até o final da concessão chegam a R$ 9 bilhões. É muito mais do que nós precisamos para a nossa infraestrutura rodoviária. Então, nós precisamos urgente cuidar disso. Nós estamos pedindo como situação emergencial a questão de Itajaí, navegantes, de Joinville para que se coloque as marginais, dê continuidade às marginais, às pontes. Só isso dará, no curto espaço de tempo, não tem que ser já, porque senão a concessão termina em 2032, maior fluidez de segurança nesse corredor que é fundamental para o Estado. Próxima. Essa é alguma das ações. Nós aqui trouxemos alguns destaques. Próximo slide. Se eu tivesse aqui. posicionamento, então, nós vivemos de posicionamento, então, nós temos posicionamento. Quando a gente entrega essa agenda, que eu gostaria de entregar ao deputado de Tom, também, eu trouxe aqui, é posicionamento. isso aí é um... Nós temos todas as demandas do Estado de Santa Catarina no âmbito federal, estadual, municipal e privado em todos os modais. Modal ferroviário, aeroviário, rodoviário e marítimo. Todas as demandas estão em todos os valores. isso é pesquisa, como eu disse até. Essa agenda nós publicamos desde há 10 anos já. Essa é a décima versão da agenda e tem uma agenda Portes, pela importância da agenda dos Portes. Então, aí, vocês têm os valores necessários, mínimos anuais, para a melhoria da nossa infraestrutura. Próximo, por favor. É mesmo. Nós participamos de vários... Interagimos muito com o Ministério, com a equipe do Ministério, com o Ministro, com o pessoal do planejamento. Participamos na audiência pública sobre a concessão. Temos um posicionamento sobre a concessão desde a estatização do Porto de Bituba, de Itajaí. entendemos que é essencial essa concessão, não é uma privacitação. Apresentamos a proposta para várias associações e várias regionais. Inclusive, estou para fazer uma agora para a região do norte de Itajaí, a região do norte do Bumenau, sobre as demandas de infraestrutura de cada região, avaliando as obras federais, as obras estaduais e todos os modais. Próximo, por favor. Temos para... Sempre apresentamos, como disse, ao secretário da infraestrutura. Eu fui convidado pelo governo federal, pelo próprio ministro Tarciso, para fazer parte do PNL, Plano Nacional de Logística, na qual a FES teve uma contribuição, não por mim, mas pelo nosso posicionamento. E nós interagimos muito com a equipe do PNL, com a equipe do Ministério, com todas as secretarias, a área de planejamento. Também, na parte de regulamentação, nós analisamos todos os projetos de leis estaduais e federais, também, porque a gente não tem noção do que a regulação tem implicações sobre transporte. Basta dizer, esses dois PLs, que tem vários outros, que é o BR do Mar e a Marco Regulatório da Ferrovia, que vai permitir uma revolução na logística do Brasil, esses dois projetos, que nós defendemos com unhas e dentes. Greve dos caminhoneiros, nós temos muitas emoções, tem que monitorar, acompanhar, a indústria sofre muito com isso. Agenda legislativa, próxima, por favor. Dossier do Aeroporto de Navegantes e posicionamento, da concessão, nós analisamos, participamos da audiência pública, entregamos o BR 101 do Futuro para o ministro, em termos de sensibilizá-lo. analisamos a proposta da Associação Brasileira de Proteina Animal sobre o aparecimento do milho, projeto ferroviário, analisamos com preocupação, mostramos tecnicamente que pode ser para Santa Catarina uma faca, dois gumes, devemos ter muito cuidado, porque a Ferrovia, esse é um projeto do Paraná, não é um projeto para Santa Catarina, com certeza. A própria agente estratégica, próxima, por favor. Como é que eu estou, Samara? Está bem? Tivemos, sempre que podemos, o presidente apresentou no almoço com o presidente Bolsonaro as demandas, as demandas de Santa Catarina, inclusive infraestrutura, sempre que nós tivemos a oportunidade, sempre levamos a agenda, sempre levamos ofício para o ministro, para o presidente, para quem quer que seja, para os deputados, para o fórum parlamentar, sobre as nossas demandas. Analisamos o projeto da BPA, fizemos uma análise bem profunda, me dediquei muito a isso, e nós temos que ter cuidado sobre esses trechos ferroviários em construção. A próxima, por favor. Não podemos pensar nunca só em suprimento, é isso que nós dizemos. Corredores Logísticos Catarinenses, para a EPL, participamos do Plano Nacional de Logística, do webinar. Eu fiz uma imersão, deputado João Amin, de três dias, para você ver como é técnico, trouxe os maiores especialistas do Brasil no modal ferroviário, rodoviário, marítimo, alguns não puderam se identificar, pedindo sigilo, e ficamos trancados em uma sala lá da Fiesca, analisando o PNL e as contribuições, demos contribuições, depois eu vou mostrar aqui quais foram os que nós tivemos, conquistamos com isso. Próximo, por favor. Então, são várias proposições e sempre com posicionamento. Como eu digo, posicionamento técnico. Mobilizamos a CNI para defender o BR do Mar, tinha uma questão aí de setor para defender a indústria naval. Nós nos colocamos bastante firmes. Nós não estamos aqui para defender um setor industrial ou uma indústria. Estamos aqui para defender todas as indústrias. Então, o BR do Mar tem que passar. E eu reitero aqui, tem alguma reglamentação, tem um processo ainda, a cabotagem vai permitir uma revolução na logística do Brasil e é uma maneira mais rápida que nós temos de haver uma mudança da matriz, predominantemente rodoviária. A cabotagem pode ajudar muito. Lógico que sempre vai depender do caminhão. O caminhão é imprecedível. Sempre vai ser. Participamos na audiência da 116 sobre o licenciamento daqueles projetos de 78 quilômetros de duplicação, que nós achamos essencial e mostramos para os órgãos ambientais a importância econômica da 116 e do seu entorno. Fomos firmes na análise desse licenciamento. Fizemos uma análise da Ferroeste do Paraná, uma análise técnica que, às vezes, contrariou alguns setores, mas nós temos que é a nossa obrigação. Próximo, por favor. E nós temos o projeto de humanização das rodovias catarinenses. E isso eu gosto de chamar a atenção. Nós temos um projeto que se chama Humanização das Rodovias Catarinenses. Por quê? E tem um motivo isso. Primeiro, nós fizemos um trabalho no OES que foi absorvido, nós percorremos as rodovias, junto com o DENIT, Polícia Rodoviária Federal e Estadual, identificando os pontos de maior acidente e orçando as intervenções necessárias. Tudo isso foi absorvido no orçamento da União, nos investimentos do governo federal. Para vocês terem uma base no que isso representa, e esses não são dados da Fiesc, nem são estimativas, nem são dados meus, é uma pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, Santa Catarina é o segundo maior estado em quantidade de acidentes rodoviários. Então, vocês vejam bem o tamanho de Santa Catarina. Nós somos na frente de estados como Rio de Janeiro, como São Paulo, nem se compara em termos de território e população. É o segundo estado e isso permanece, segundo estado em acidentes. segundo estado em quantidade de acidentes com vítimas. Quarto estado em mortes. Aqui não estou conseguindo ver, mas está difícil. 142. Bom, isso eu gostaria de mostrar, se é possível, tem alguma aparecer ali. 142.103 acidentes. Isso mesmo, com 5.046 mortes. Isso. Quanto custa isso, os acidentes? Os acidentes, 23 bi. 23 bi, é muito mais, eu vou mostrar depois a nossa demanda, é muito mais que a nossa demanda. Se é que se pode monetizar uma morte, quanto custa. Não tem valor uma morte. Então, assim, nós temos que cuidar disso. Isso passa muito pela precariedade das nossas rodovias. Eu sempre digo, o pessoal quer duplicar, quer duplicar, tem a restrição fiscal. Você não tem dinheiro para fazer. Agora, se você pega uma rodovia bem sinalizada, com acostamento, ajuda muito. E também tem educação no trânsito, porque tem muita irresponsabilidade. Então, nós temos que, e a FIES está defendendo isso e ajuda isso, tem uma parceria com a Polícia Rodoviária Federal, quero chamar a atenção, nós temos grande admiração pelo trabalho deles. E o projeto de humanização, nós fizemos pro S, fizemos a 282 mais segura e mais eficiente nessa mesma metodologia. Próximo, por favor. nesse sentido, nós nos reunimos com o DENIT, com a Polícia Rodoviária Federal e percorremos todo o trecho de Palhoça até Lages, identificando os pontos críticos e as intervenções, chegando a um investimento bastante, 90 milhões no máximo e se priorizar 46 milhões. Então, nós temos uma, teríamos uma 282 mais segura e mais eficiente. Quem é usuário da 282 sabe quando você sobe a serra ali, às vezes, você pega um caminhão, adeus, a tua velocidade média vai lá embaixo. Não tem grande movimento. Então, às vezes, essa é a nossa proposta. e priorizamos os trechos com mais acidentes com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal. Esse é um projeto bastante significativo. Inclusive, houve manifestos de interesse de concessão. A própria Artéria se manifestou publicamente e queria conceder esse trecho Lages, Florianópolis, que seria uma opção ótima. Porque eu sempre digo, não adianta o governo do Estado fazer um monte de dinheiro, o governo federal colocar um monte de dinheiro, porque o pavimento tem vida útil. O que tem que ter na rodovia é manutenção preventiva e rotineira, porque o pavimento se acaba com a chuva, com as intempéries, com o uso, com o excesso de peso, que é outra questão que nós temos que cuidar, que está na regulação. Então, e nós pretendemos repetir esse projeto com a 470, do trecho de Ndayau até a divisa com o Rio Grande do Sul. Então, é muito importante, eu peço aqui um apelo aos parlamentares, às nossas autoridades estaduais também, não é nenhum que se pense na humanização, não é possível tantas vidas. Nós somos um território pequeno, nós somos à frente de São Paulo, nós somos à frente do Rio Grande do Sul em acidentes. É um absurdo, ser o segundo Estado. Então, nós temos um Estado que todo mundo fala que é maravilhoso, que tem o melhor IDH, que tem o melhor desenvolvimento, que tem a maior indústria, mas nós somos um Estado que tem o maior número de acidentes e mortes. Isso temos que resolver. Isso tem implicações socioeconômicas imensas, custos para o SUS, custos das famílias. Aqui em Florianópolis é um horror. Se vocês forem no Hospital São José, na emergência, é uma cena de guerra. Os motociclistas, quantos jovens estão perdendo o movimento, às vezes... Aqui é uma tristeza se falar. Então, nós temos que dar uma prioridade para isso, por isso que nós temos esse projeto de humanização das rodovias, que nós vamos tocar para frente, vamos fazer, vamos tentar sensibilizar. Estava incorporado na campanha BR-SSC, não pode parar, a questão da humanização. Próximo. Nós, como eu disse, fizemos uma imersão, está aqui, eu tive o cuidado de tirar a fotografia e não identificar as pessoas, que eram pessoas vinculadas a empresas, que não poderiam aparecer, porque são institucionais, e nós analisamos, nós tínhamos lá a sala do observatório, aqueles, como é muito ilustrativo o Plano Nacional de Logística, nós podemos avaliá-lo e colocar naqueles telões, e então passei três dias analisando o PNL. Essa foi uma grande contribuição da FIES, que eu vou mostrar os resultados disso. Próximo, por favor. Eu me lembro que eu lancei aquele, sirva a honra de lançar aquele livro, A Inserção do Santa Catarina em Contexto Logístico Nacional, e eu colocava essa figura. Esse era o planejamento do governo federal antes da nossa participação do PNL. Santa Catarina não existia. Como eu disse aqui, nós temos o complexo portuário mais importante da América do Sul. o que acontecia, o planejamento era todo feito em cargas, basicamente, em cargas de produtos primários, soja, minério de ferro, aqui em Santa Catarina. Então, nossos eixos nunca apareceram, nunca foram importantes. E eu tenho aqui uma ilustração do próprio Ministério da Infraestrutura antes do PNL. Eu perguntava, cadê? Nossos portos não existiam. Próximo, por favor. Isso aqui, o nosso fotógrafo, Maraghiar, na França, teve uma participação, na época, o ministro era o Cruz, só para mostrar como Santa Catarina não existia, aquele general Cruz, ainda era parte do governo, apresentando as prioridades do Brasil em logística, Santa Catarina não aparece, nunca apareceu. 470 nunca foi o corredor prioritário, 218 é por quê? Porque nós movimentamos uma carga diferente, industrial. e se você, para desenhar os fluxos de origem matriz, se você colocar soja, milho, milho de ferro, Santa Catarina, soja movimenta bem já, vamos ver, mas Santa Catarina não aparece. E na definição dos corredores prioritários, Santa Catarina não está. Por isso que a gente está deixado de lado, por isso que eu digo, planejamento sistêmico integrado, considerando a intermodalidade, é essencial. Nós temos que não deixar bem de baixo, de cima para baixo. Nós conhecemos as nossas vocações, nós conhecemos as nossas demandas. Próximo, por favor. Lançamos o livro, fui convidado, apresentamos o livro lá para o ministro, fui convidado para participar do PNL, participei de várias reuniões, mesmo em época de pandemia, pegar um avião para Brasília com aquela máscara, estilo avião lotado, mas fomos sempre. Próximo, por favor. E ter um resultado. Teve a consulta pública, nós analisamos, fizemos as nossas contribuições, duas contribuições, chamamos toda a equipe do PNL para o Nacional de Logística, o Tito, todos eles participaram ao vivo da nossa imersão. Próximo, por favor. Já tem uma diferença no novo PNL proposto, dos produtos considerados, todos, finalmente, os produtos da Santa Catarina foram considerados no planejamento nacional, do governo federal, está ali, antes era soja, milho, tinha ali carnes, alguma coisa, agora tem tudo ali, tem metal mecânica, está tudo ali, toda a nossa complexidade, complexa cadeia industrial está prevista. Eles utilizaram como base, a maior dificuldade era os dados, como base as notas fiscais de 2018, que foi fornecida pelo Ministério da Economia, que é muito difícil se contabilizar, toda a carga, todos os fluxos logísticos. A próxima. Com isso, essa é Santa Catarina. Isso é uma questão inequívoca, que nós temos o maior potencial do Brasil para a movimentação de carga de valor agregado. Não tem no Brasil, pede para Santos. Até perguntei para o Samuel, Samuel, por que nós ganhamos em Santos? É porque Santos tem vários acessos. Então, quando você fala, e essa foi uma grande contribuição da FIES, que ninguém está considerando, e eu estou cansado de falar nisso, a gente reitera isso, o governo federal está nos dando um aval técnico de um plano que utilizou as ferramentas mais modernas possíveis de simulações dos fluxos de origem e destino das mercadorias, que Santa Catarina é destaque nacional na carga de valor agregado. Está ali. É um corredor que pode... Isso pode muito bem viabilizar a ferrovia, o nosso complexo ferroviário que nós tantos ensejamos, assim como pode justificar as prioridades. Vocês vejam ali. Isso é real. Isso é uma simulação do próprio PNL. Olha o destaque Santa Catarina. Impressionante. Impressionante. Nosso corredor 282, quando eu falo do corredor natural 282-470, é destaque em relação a todo o país. Próximo, por favor. Em todas as cargas. Exatamente. Olha só a diferença. Olha a grossura. Isso aí não é desenho. Isso aí é o que a ferramenta permite. Então, nós temos ali a ferrovia, a movimentação de portos, cabotá, rodovia. Então, o Paraná, por exemplo, está fazendo a Ferro-S. Olha só o que representa o Paraná. Nada em termos de movimentação. Nós estamos deixando passar. O Paraná vai fazer o Ferro-S, vai levar toda a carga nossa. Aí o S defende a Ferro-S, porque tem que trazer o milho lá do Norte. Aí esse milho vai passar lá, não vai parar, vai para todo, para o Paranaguá. E o Paraná contabiliza a nossa carga de valor agregado para viabilizar o seu projeto. E nós estamos aqui inventando projetos e projetos. Já gastamos, como eu disse, 23 milhões de projetos ferroviários. Estamos gastando mais 27, estamos gastando mais 40. Então, é isso que nós defendemos quando se fala em planejamento. Próxima, por favor. Próxima. Corredor Logístico Natural, é isso que nós defendemos. É óbvio. A próxima. O Complexo Ferroviário Catarinense, que tem uma visão de não deligar quatro portas, de ligar nossos portos com a Malha Nacional e com o Mercado Interno, com São Paulo, por intermédio de uma melhoria em Sumaré, na Correção. Cinco minutos? Vamos caprichar, então. Então, esse é o nosso projeto, que não é uma visão só de suprimento, como se tem colocado. Então, não é só dar o milho para a indústria, da plaga indústria, é permitir... No Oeste, por exemplo, tem vários outros setores, não é só agroindústria, tem o setor de metal mecânica, tem o setor de imóveis, tem vários setores, e que precisa de, não só a matéria-prima, como precisa atingir, então, a concepção é geral. Por isso, desse planejamento. Sistêmica e integrada. Para o mercado interno e mercado externo. Próximo, por favor. Vou dar uma acelerada. Esses são os corredores que nós definimos como prioritários, em base no resultado do PNL. Nós temos o corredor central, tem ali a 285, a 101, a BR-116, a 280, todos esses são corredores fundamentais. A próxima, por favor. Nós estivemos lá, aproveitamos, e eu gosto de trazer isso, porque ela publicou a secretária especial, Marta Celier, que é quem coordena a PPI, ela fez questão de colocar no site deles, e ficou a minha visita, colocou a minha foto, tudo, porque eles ficaram impressionados com o nosso mapa, ela quis tirar uma foto com o mapa, que é o mapa com as indústrias que a gente faz em Santa Catarina, e ficou impressionada com a nossa proposta, o potencial e o resultado do PNL. E nós vamos trazer a Marta para cá, já conversamos para ela, vai fazer participar da nossa Câmara. Então, tem sido pouca ação, tem sido pouca ação no sentido de valorizar isso que nós temos, que é um grande patrimônio e um grande potencial. Próximo, por favor. Certamente estará em pauta, viu, deputado, na Câmara. Várias publicações, aqui só para vocês terem uma base, a minha equipe é pequena, mas aguerrida, então nós temos aqui dossiê de todas as rodovias, nós fizemos o dossiê, o Plano Nacional de Logística, a Agenda Portos Catarinense, que é componente aí dessa agenda, os portos são essenciais, nós precisamos de investimentos nos portos para receber navio de 400 metros, eu chamo a atenção a isso, nós vamos perder mercado, nós vamos ter implicações sociais imensas, então não pensem muito bem em resistir o Plano de Conceção Porta Jair, que vai viabilizar os recursos, que não são poucos, para ter a bacia de evolução e o calado para receber esses navios, senão a sua carreira vai perder muito. Peço aqui, isso aqui é no âmbito federal, mas pedimos aos deputados, pedimos à presidente do fórum para que defendesse o reporto, o reporto são incentivos à importação de componentes para que nossos portos se equipem com redução de IPI, redução de imposto de importação, pedimos também a redução do adicional de frete para a renovação da maioria mercante, porque é 25% sobre a navegação no longo curso, e isso aí tem implicações imensas na competitividade do Brasil, principalmente nas importações, nós dependemos muito da importação de insumos, na Santa Catarina, grande parte, 90% das importações são insumos. A próxima, por favor, vou acelerar um pouquinho. Então, aí são várias publicações, agente estratégico regional para cada região, da região norte e nordeste, a região serrana, a região do litoral, do Vale do Fósforo de Itajaí, e da região do Grande Oeste de Contestado. Então, nós temos essa mesma agenda para cada uma dessas regiões. Próximo, por favor. Aqui nós temos a humanização das rodovias, a BR-212, corredores logísticos estratégicos. Isso foi um trabalho que, inclusive, foi utilizado pelo governo estadual para propor ali a incorporação das rodovias estaduais nas concessões das rodovias federais. Nós definimos com critérios de buffer também, com atividade econômica, social, 50 quilômetros de cada margem da rodovia. Próximo, por favor. Próximo. E aí, mais publicações e dossiês. Pode passar. Próximo, por favor. Para a gente acelerar. Está acabando já, Samuel? Os destaques da agenda. Então, eu vou pedir aí dois minutinhos para mostrar pelo menos o investimento, porque, senão, o meu tempo vai passar. O assunto é muito complexo, mas eu queria... Pode passar. O que eu chamo a atenção nessa... Então, como eu disse, planejamento, investimento, política e gestão. Pode passar o slide. Eu vou... Aí é o nosso planejamento que nós pedimos. Pode passar o slide. Nós vamos antecipar um pouquinho. Investimentos. Então, essa tabela eu queria chamar a atenção para vocês verem a dimensão da nossa problemática. Pode passar. Então, nós precisamos aqui de investimentos em infraestrutura no âmbito federal de 5,6 bilhões de 2022 a 2025. Isso equivale a 1,4 bilhão por ano. Para vocês terem uma base, o orçamento do Ministério da Infraestrutura em 2021 foi de 6 bilhões. Então, é impossível. Isso aí demonstra... Isso foi acumulando por falta de iniciativa, pela restrição fiscal do governo. E nós chegamos aí em somando federal, estadual, municipal e privado, nós chegamos ao valor de 18,5 bilhões ou 4,63 bilhões. Isso não são estimativas nem são chutes. São baseados nos valores de DENIT, nos valores de INFRA ou da Secretaria de Infraestrutura atualmente. Nos valores privados, nós temos ali um privado, está crescendo a participação ali, está contabilizado o que falta para o aeroporto Franópolis, o previsto no aeroporto de navegantes. Então, é impressionante e eu chamo a atenção para isso. O governo, e nenhum governo teve no passado, e nenhum governo, eu acredito, terá capacidade de cumprir a nossa agenda logística, que é complexa. Como eu disse, 6 bilhões de orçamento para o Brasil. Olha só o que nós precisamos. Em todos os modais. E aqui não tem trem-bala, não tem nada. Aí tem duplicação da 280, duplicação da 470, término da 285, só isso que tem. Projeto da ferrovia, início da ferrovia, se Deus quiser, mas não tem assim, nenhum projeto que deveria ter, geralmente. Mas aqui tem, é para manter o que nós temos. Então, eu chamo a atenção a isso. Nós precisamos tirar um pouco a animosidade e entender que, como exemplo do mundo, a participação privada nos investimentos, miliceiro no aeroporto de Flamópolis ou em várias outras iniciativas, é essencial para que nós tenhamos uma boa infraestrutura e não tenhamos todas essas questões, implicações aí, socioeconômicas e ambientais que nós temos. É essencial. Para isso, nós precisamos do sistema, o planejamento sistêmico integrado, definindo as prioridades, definindo as oportunidades para o setor privado. com muita regulação, com acompanhamento da sociedade, é a solução. Eu vou encerrar, porque senão teria mais alguns slides. Mas é um assunto que eu poderia ficar aqui umas 12 horas falando. Então, certamente. Queria cumprimentar aqui o deputado Nath. Então, essa é a agenda e espero que... Nós vamos... Usa, sim. Nós vamos fazer uma apresentação, vai ser em Blumenau, acho, não sei nem que vai ser, o pessoal do Norte ali sobre a agenda regional. Temos a agenda regional, posso lhe enviar depois. só para a região de Blumenau. Obrigado, David. Muito obrigado ao senhor Egídio Antônio Martorano, secretário-executivo da Câmara de Assuntos, Transportes e Logísticas da Fiesc, pela apresentação e a apresentação já... Na verdade, já está à disposição de todos os deputados que tiverem interesse de ter acesso. Não sei se o deputado Titon, o deputado Ivanatos, gostariam de fazer o uso da palavra. Pode deixar. Então, agradeço a presença do Egídio, do Luiz Rames, do Samuel Becker, do presidente da diretoria executiva da Enfro, do conselheiro administrativo do Conselho Regional de Administração, o senhor Leandro José João, representando o CRA, o gerente da CDL, o amigo Hélio Leite, o Alexandre Martins, que, por videoconferência, participa dessa reunião, como também o representante do CREA, representante da Associação Catarinense de Engenheiros, o professor, engenheiro Roberto de Oliveira, e dou por encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos. e aí e aí